Bom dia! Ai gente do céu, lá vai nós! Começou uma semana de novo, mas agora tudo descansado. Daqui a pouco já tem ano novo de novo. Já dá uma freada de novo. Bom dia! Dormi que acordei até japonês, de tanto que dormi. Agora posso dizer para vocês que eu descansei com gosto. É uma delícia deixar um quarto escuro, aquela veneziana fechada. Mas dormi que nem uma égua. Vou experimentar hoje, inédito desse Brasil, o chá que vocês mandaram para mim, de amora com hibisco. Eu não vi a hora de experimentar esse chá, mas como eu não tinha mostrado para vocês o vídeo ainda, abrindo a caixa da doutora Rubenice, que isso aqui é ela que mandou, eu não podia experimentar isso aqui para vocês ainda. Tem mais um sabor lá, deixa eu até mostrar para vocês, um sabor que eu nunca vi na minha vida também, que eu estou doido para experimentar, mas não chegou a hora ainda. Cadê? Meu Deus, cortaram a luz. Ah não, você deu. Já gela a gente, vai mexer numa luz. Esse aqui é um chá de erva doce, mas esse aqui vai ficar para outro dia. Hoje é o dia da amora com hibisco, parece que é louco de gostoso. E eu já estou fazendo chá logo de dois de uma vez, parece que uma xicrinha já não dá para mim. Ah, eu estou assistindo um filme aqui, vou começar agora o filme do Mazzaropi. Como que chama ele? Jecão fofoqueiro no céu. Eu já deixei certo aqui para assistir o filme do Mazzaropi bebendo um chá. Mas não é chá quente não, gente, é chá gelado que eu bebo, viu? Bebo chá quente no calor também. É igual a Inesita Barroso falava, né? É com o que é? É para esquentar, bebe no frio para esquentar o calor e bebe... Não, bebe no... Ai, com o que é? Bebe no frio para esquentar o calor e bebe no calor para fazer a sua dor, alguma coisa assim que ela fala, não é? Olha lá, chegou o Mazzaropi, olha lá. Chegou no viagem. Ai, meu Deus do céu, eu gosto do filme dele. Ai, que delícia! Um sabor louco de gostoso. Ai, parece suco, meu Deus do céu, pensa que é gostoso. Ai, vocês ficam falando para ver a marca, né? Porque vocês têm vontade. Olha esse daqui, gente, ó. Chama chá real. É desse aqui. Pesca é muito gostoso. Eu não coloco açúcar, gente. Eu não gosto de chá com açúcar. Eu gosto de chá com sabor do chá mesmo. Nem que seja amargo. Eu acho gostoso. Tava lá na casa da mãe agora. Ai, eu tirando sujeira na minha cara. É sujeira na tela do celular. Tem que gravar na minha cara e limpar, né? Olha que bonito o pôr do sol daqui. Olha que bonito. Está bem iluminado. Eu decidi que agora, nesse ano de 2021, a partir de janeiro, eu vou aprender a falar inglês. Eu vou fazer umas aulas pela internet. Dá um jeito, eu vou aprender a falar inglês. Até dezembro eu vou estar falando inglês. Imagina, hoje em dia, a gente que é da internet tem que saber falar inglês. Imagina, um dia eu vou viajar para os Estados Unidos e não saber comprar um pão. Passar fome porque eu não sei falar. Eu vou aprender inglês. Vocês vão ver só. Isso não é preguiça, mas eu vou conseguir sim. Tava até treinando uma letra de música aqui na minha nova língua nativa. Quer ver, ó? Hi Rita, come back desgraçada. Come back Rita, I forgive a facada. É que algumas palavras eu não aprendi ainda. Olha, era para estar gravando o vídeo aqui para vocês. Mas estou com uma preguiça, uma preguiça. Ai, estou deitado no chão da sala aqui, gente do céu. Bem preguiçoso mesmo. Ai, eu comi muito na casa da mãe. Tem carne de porco. Não sei porque a gente come carne de porco. Fica preguiçoso. A culpa é da carne de porco. Agora estou jogado aqui. Parecendo uma capivara. Olha. Lembrando Nutella. Está uma delícia aqui. No final de ano eu tirei foto com vários de vocês, gente. Vários de vocês marcaram as fotos que eu tirei com vocês. Vocês encontram na rua e pedem para eu tirar foto. Eu adoro tirar foto. Mas eu preciso contar um negócio para vocês. Eu não quero que vocês me interpretem mal. Mas eu preciso contar para vocês. Quando vocês encontram alguém que vocês gostam, um cantor ou sei lá, alguém famoso que vocês veem. E até eu. Eu não acho que eu sou famoso. Mas agora vocês devem pedir para eu tirar foto comigo. Vocês precisam pedir. Vocês precisam falar assim. Fulano, eu posso tirar foto com você? Fulano, você deixa eu tirar foto? Porque, gente, é tão estranho quando alguém fala assim. Vem aqui que eu quero tirar foto com você. Ou alguém fala assim. Vai lá e tira foto com o fubá. A gente que vai tirar foto. A gente se sente como se a gente tivesse uma exposição. Não tivesse... Como que eu falo? Sem escolha. Como se a gente... Como se a opinião da gente não valesse. Tipo, dá a impressão que a pessoa está falando assim. Tanto faz se ele quer tirar foto ou não quer. Eu vou tirar. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Contando para vocês. De repente, às vezes as pessoas não tem coragem de contar. E eu conto para vocês. Às vezes os outros famosos têm medo de falar isso. E vocês brigarem com eles. Cancelarem isso, né? Que é muito estranho, fulano. É muito estranho quando alguém vem simplesmente e tira uma foto com vocês sem pedir. Então, quando você só tirar foto com alguém, vocês pedem. Fulano, posso tirar foto com você? Fulano, você deixa de tirar foto? E lógico que a gente sempre vai deixar, né? Eu adoro quando vocês vêm tirar foto comigo. Mas tem que pedir, fubá. Tem que falar, posso tirar foto? Porque senão fica super estranho. Espero que vocês tenham entendido eu. Eu não estou falando por metidez em nada. É que é estranho mesmo. Sei lá. Tem que pedir permissão. A gente se sente invadido. Essa é a palavra. A gente se sente invadido quando você não pede permissão para tirar uma foto. Tem que pedir. E lógico que vocês sempre vão ter a foto com vocês. Bom dia. Deixa eu abrir o negócio aqui. Nossa, gente. Antes da bom dia para vocês, eu fui assim, dar uma virada, uma passada de um lado para o outro. Minha barriga foi junto, parece uma caixa d'água. Fez tchoco. Ai, meu Deus do céu. A barriga cresceu. Conforme vai para um lado para o outro, assim, ó. Parece um saco cheio d'água. Se balançar a barriga, faz tchoco, tchoco, tchoco. Crêndios, pai. Eu preciso fazer um regime, meu Deus do céu. Ai, antes de estar numa café, vamos pegar o livrinho aqui, ó. Que vocês deram para mim no vídeo de abrindo as coisas. Vou abrindo uma página aqui para nós ler. Aqui abriu uma. Não te deixeis vencer pelo mal. Vence o mal pelo bem. Olha que chique, tá vendo, ó. Então já fica a frasinha de hoje para vocês. Nossa, é a terceira vez que eu fui no banheiro só hoje de manhã. Que que é isso, gente do céu? Às vezes acumula as coisas na vida da gente, né? Tem gente que acumula dívida. Tem gente que acumula carro. Tem gente que acumula casa. No meu caso, o que acumulou foi... Bom... Cês sabem, né? O que que significa isso, meu Deus? Deixa eu mostrar. Olha, gente, a mãe tá fazendo frango hoje aqui. Frango frito. Tá longo de cheiroso já. Tô editando mais um vídeo aqui para vocês. Mas eu precisava contar. Cês acreditam que eu fui no banheiro... Gente, eu fui no banheiro quatro vezes hoje já. Eu tô produzindo mais barro que o laria que faz tijolos no final do ano. Gente, um monte de cês tá mandando para mim... É... Receita de remédio para dor de barriga. É embozeque. É água com limão. É maisena. É uma colherzinha de cimento. Eu não tô com dor de barriga, não. Eu tô falando que eu fui no banheiro, mas fiz normal. O que eu faria normalmente em quatro dias, eu fiz só hoje na metade do dia. Mas não tô com dor de barriga. Não tem nada desarranjado aqui. Eu não sei o que aconteceu. Acho que algum descarrego. Deve ser alguma inveja. Algum ódio. Algum amago. Algum rancor. De algum ex-namorado meu que recaiu por cima de mim hoje. E o meu corpo tá eliminando, né? Eliminando tudo lá no banheiro. Que é bom que já fique por lá mesmo. Que essa raça de ex é capaz. Tô indo lá na casa da mãe agora. Porque a mãe fez canjica. Aquela hora que ela tava fazendo frango lá no fogão a lenha. Ela tava fazendo canjica também. Então eu vou aparecer lá pé por pé como quem não quer nada. Sendo inocente. Só pra experimentar a targa canjica. Eu adoro canjica, gente do céu. Tambora que esteja bem gostoso. Um ar dessa já até esfriou. Agora a canjica é fria. Não deixa a hora de chegar na casa da mãe. Oi, Pantera. Você tá boa. Onde ação? Eu tava dormindo. Olha que delícia. Bem amarelinha que a mãe fez. Deixa eu ver o sabor que tá. Ó. Hum. Louco de gostoso. Bom dia. Vocês dormiram bem, gente do céu? Eu dormi que nem uma pedra. Deitei, fechei os olhos e abri. Já tô falando bom dia pra vocês agora. Pois eu fiz de novo o bendito do chá de hibisco com amora. Pra testar. Pra ver se é ele que fez eu ir no banheiro. Fui no banheiro cinco vezes. Ontem, gente. Hoje eu já fui uma. Então eu vou beber ele. Se eu fizer tour pelo banheiro de novo, então a culpa é do chá. Tô limpo. Tô limpo. Tô limpo. É. Cidade que gostaria de morar. Dubai. Mas bem rico. Não queria morar em Dubai assim. Passa desaforo, não. Queria morar lá no prédio da riqueza do Dubai. Aí cadê o filtro das perguntas? Perdi aqui. Série que não gostou. A Dark. Eu não consegui entender. Eu não tenho um grau de inteligência pra entender que esse negócio é revestréis de vida pra lá e vida pra cá. Vamos lá. Uma mania. Arrancado tá tudo. Não, eu não arranco que tá tudo na nariz. Ai, gente. Essas coisas eu não conto pros outros. Um outro aqui. Meu apelido. Fubá? Ué, vocês não deram apelido de fubá pra mim? Um desejo. O rabo da vaca dá um beijo. Dia ou noite. Eu prefiro o dia. Meu signo é de aquário. Eu assistia o Cavaleiro do Zodíaco e eu gostava do camos. Outro. Um desejo. Que desejo? Que tanto desejo, gente. Eu não tô grávido. Eu tenho útero virado. O doce favorito. Gente, eu gosto de todos os doces. Todos os doces do mundo. Não menos os doces de macarrão. Quando eu comi doce de macarrão é com a Igor Fei. Mas o resto dos doces eu gosto. Momento marcante na vida. O dia que eu fui processar e fui parar no fórum. Vamos ver. Uma cor. Azul. Eu gosto de azul. Três defeitos. Gente do céu. Três defeitos. Eu tenho tanto defeito na minha vida que eu não consigo lembrar agora. É... Não... Ah, eu não sei. Três defeitos. Não consigo lembrar. Primeiro defeito é ser esquecido. Frase que te define. Tô com fome. Tô com sede. Tô com sono. Tô com preguiça. Essas coisas. Se eu sou ciumento. Eu acho que eu não sou ciumento não. Será que eu sou? Não, acho que eu não sou ciumento não. Gênero favorito de filme. Eu gosto de todos, menos o de terror. Terror eu não gosto. Já seguiu modinha? Qual? E pobre anda na moda, gente. Olha, gente, que manga mais gostosa que a mãe deu pra mim. Uma baita da mangola. Hum... Bem docinha. Bom dia! Último bom dia desse ano, né, gente do céu? Ano que vem tem mais. Meu Deus do céu, acabou a força. Tava bem editando o vídeo aqui, acabou. Nossa, deixa eu ver se não tem um homem trepando na escada na frente de casa ali. Deu uma paulada nas pernas dele. Vai que é alguém que tá cortando a luz da gente, né? Ninguém tá cortando aqui. Nossa, acabou a força de vez. Como que eu vou editar vídeo agora? Ah! Ai, a sorte que voltou aqui a luz. Ai, acho que a gente fica... A gente fica três dias sem água, tomando banho, correndo azedo. Eu já fiquei, não sei, sabe? Mas não fica sem luz, de verdade. A gente necessita da tarde a internet. Não é nem por causa de luz, não. A questão de luz já precisa ser de bela. Mas nós sem internet, nós não precisamos ninguém. Não adianta. O povo fica louco se arrancar a internet. Pior que minha casa tá tão suja, tá tão suja. Eu preciso limpar hoje. Hoje, o último dia do ano eu preciso limpar. Porque diz que se a gente passar com a casa suja, na virada de ano, a gente passou o ano inteiro com a casa suja. Apesar que eu não sei se é verdade. Porque teve uma vez que tava numa virada de ano. Tava junto com um ex-namorado meu. Daí quando deu... Virou a meia-noite pra meia-noite e um. Ele virou beijar. Eu falei, o que que tá acontecendo? Que desespero que você tá grudando? Ele falou assim... É porque nós tem que beijar. Porque se nós passar a virada de ano beijando, nós passamos o ano inteiro beijando. Eu falei assim, tá bom, né? Ah, quando era no carnaval, querido. Eu já tava saracoteando sozinho e sorteiro. Que eu larguei antes de fevereiro, que era pra não ter buia. Então se você tá querendo fazer essa simpatia do beijar com o seu namorado, você já sabe, né? Fevereiro é aonde que ele vai tá. Mas eu preciso limpar a minha casa. Urgente. Ah, pronto. Acabou a luz de novo. Ah, não, gente. Ai, voltou. Meu Deus, o que que tá acontecendo? A dona empresa da luz tá achando que é o quê? Pisca, pisca de Natal agora no ano novo. Falando em ex-namorado. Ontem disse que eu tava bem quieto aqui em casa, assistindo um filme. Que eu comecei a assistir um filme ontem. Depois, à noite, eu conto sobre esse filme pra vocês. Que eu tô assistindo, eu tô adorando. Mas eu assisti só metade de ontem que eu precisava dormir. Mas daí à noite nós falamos sobre ele. Tava bem quieto aqui assistindo meu filme. Daí, um ex-namorado meu, através de uma amiga minha, que ele não tem meu telefone, o cachorro que eu não passei pra ele. Mandou uma foto pra mostrar que ele tava lá na casa da minha amiga. De repente, disse que manda um vídeo. Um boneco segurando uma garrafa de conhaque do mel. Eu falei assim, é muito desaforo. Um homem, bonito, segurando uma bíblia. Não manda um vídeo pra mim. Diz que mandou um vídeo segurando uma garrafa de do mel. Falando que ia passar aqui em casa, beber comigo. Gente, eu posso com isso? Se fosse um homem bonito pra vir beber uma champanhe, mas ai, um ex-namorado me bebeu uma garrafa de do mel. Eu nem bebo isso. Eu achei onde está o pé na minha vida. A minha amiga quase morreu de dar risada de mim, mas ela mandou o vídeo a cafajeste. Ai, gente do céu. Mas nem a pombageira bebe do mel. Imagina que eu vou beber isso. Crêndios, pai. Tô indo lá na casa da mãe almoçar agora, mas eu vou pegar esse panetone, que eu ganhei dos seis, vou vir debruindo as coisas, e levar pra partir o panetone junto com a mãe. Não tive coragem de comer sozinho. Quer dizer, a mãe nem pode comer sozinho, né, gente? Mas olha o tamanho do panetone. Eu vou levar lá pra mãe comer junto. Acho que a mãe nunca comeu desse panetone aqui. Todos os panetones gostosos. Eu gosto de todos. Mas esses daqui eu acho que... Ah, não sei. Nunca experimentei, mas eu vou levar lá pra mãe experimentar e comer. Olha. A pantera atrás lá do quintal pra brincar. Casca laranja. A gente vem aqui. De ação. Tá quente, não? Tava dormindo, será, mãe? Que? Tava dormindo? Tava abrindo a boca de sono? Tava dormindo? Tava abrindo a boca de sono? Tava abrindo a boca inteira, né? Tava cheirando sem tirar do saquinho. É. O cheiro de cunhaque, não tá cheiro de cunhaque? É. Tem que falar de cunhaque. Eu não tô podendo falar de cunhaque. Eu não gosto de cunhaque. Nossa, mas tá chovendo. Faz tempo que já não para mais a chuva. Se bem que é bom chover também. Que daí já apaga meu fogo de querer ir pra rua hoje. Porque... Ai, gente do céu. A gente não vai no meio da aglomeração, mas dá vontade de dar, não é verdade? Então é melhor que chova mesmo pra não ter aglomeração. Que é pra gente não passar a vontade. A minha vontade era estar lá enfiado no meio de 20 mil pessoas hoje. Só escutando o arrebento do rojão. Olha, acabei de deixar uma pedrinha aqui, ó. Bem pequenininha. Dá pra vocês verem, será? Ó. Tava aqui em cima da minha mesa. Pedra em cima de mesa de pobre. Ou é do feijão ou é do dente que quebrou um pedaço. Ou é a pedra do feijão que quebrou o dente, né? Bom dia. Feliz ano novo, gente do céu. Ai. Dormi o ano passado, acordei em cima. Nossa, fui dormir cedo ontem. Tava morrendo de sono. Ai, a montanha tá toda coberta de nuvem de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, tá frio já cedo? Vamos ver se dá pra vocês verem daqui. Olha lá, ó. Não dá pra ver a parte de cima dela. Tá que é só nuvem. Olha que bonito. Depois da hora que ela tiver sem nuvem, eu venho mostrar de novo pra vocês. Vocês verem como que fica. Vem, vem, vem. Dê feliz ano novo pra turma. Vem aqui. Nossa senhora. Vou mostrar aqui pra vocês que amanhaçou, gente do céu. Só um pedacinho de leitoa. E um pedaço de saci. Um frango com uma perna só que amanhaçou. Olha lá. Olha lá a montanha sem a nuvem agora, ó. Dá pra ver até as árvores em cima dela. Tá louco de bonito. Qualquer dia eu vou lá e levo vocês juntos. Mas vai demorar ainda, que deve ser longe pra chegar até lá. Bom dia. Nossa. Resolvi dormir um pouquinho mais hoje. Porque o vídeo de hoje, eu já adiantei pra vocês durante a semana, pra poder folgar hoje. Folgar é mó dizer, né? Que tem que limpar a casa, lavar a roupa. Mas falei assim, ai, vou dormir um pouco mais. Deus o livre, eu mereço. Olha, tem gente na praia, tem gente viajando em hotel finíssimo, tem gente em quiosque, tem gente em tudo quanto é lugar. Onde que eu tô? Tô aqui gravando um vídeo pra vocês. Na verdade, eu tô limpando a casa, gente. Que hoje é dia de limpeza, né? Hoje eu tenho que limpar. De hoje não pode passar. Eu falei pra vocês que eu ia limpar dia primeiro. Hoje que dia que é? Dia três? Dia dois? Deixa eu ver aqui. Dia dois. Tá valendo também. Nossa, tava um aqui saça. Então eu tô limpando, aproveitando pra fazer vídeo de limpeza, pra vocês que eu sei que vocês gostam. Não tá fácil, não. A minha escadeira tá em nada. Mas olha também, ó. A sala tá piscando de limpa. Tá com a mais linda do mundo. Mas tá bem cheirosa também. Aqui a cozinha tá bem limpinha também, ó. Piscando de limpa. O quarto tá bem limpinho já também, ó. Com outro negócio estendido aqui. Com outro negócio, não. Outro lençol estendido. Corredor, tudo passadinho o pano, ó. Dá até gosto de ver, gente. Agora sim eu posso estar recebendo uma visita dentro da minha casa. Tô preparando um chá aqui enquanto eu termino o resto da roupa. Esse daqui, ó. Ele é de hibisco, chá verde, canela, pimenta, morango e mirtilo. É aquele chá de cesta básica. Mas o cheiro é uma delícia, gente do céu. E o sabor é gostoso também. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.